A paz de Deus, meus caros irmãos, tudo bem? Sou irmão Isaías, por misericórdia de Deus, ancião, na Comunidade Cristã no Brasil. Irmãos, no dia de amanhã, nós estaremos indo para a região do setor 16. A Comunidade Cristã no Brasil, ela já está no setor 19, setor 11, setor 12, setor 15, setor 16, setor 17. Todas essas regiões. Amanhã nós estaremos fazendo a abertura da Casa de Oração na região de São Joaquim da Barra. E no sábado faremos a abertura da Casa de Oração em Miguelópolis, interior de São Paulo. No dia 28, os irmãos estão chegando. São 11 estados brasileiros e 4 países fora. O país do Portugal estará junto de nós aqui. Sexta-feira, sábado e domingo. Dia 28, 29 e 30 do mês 4, em abril agora, de 2023. Teremos a nossa Assembleia Ordinária Geral. Convido o irmão para estar junto de nós. Dia 29 e dia 30, que será sábado e domingo. Teremos ordenações de obreiros. Teremos culto. Teremos reunião de Assembleia Ordinária Geral. E você estará convidado, está sendo convidado neste momento, para estar junto de nós participando. Deus seja louvado. Amém.